Corrupção de juiz Tinha uma mulher lá em Curitiba, morrendo de medo, tudo preocupado, se escondendo lá de pensamento Eu vi a Falar um Dríken Pálka e sã militar de lixo, se eu a emma Você é meu irmão, você é minha família Você não disseram sobre o mundo, você nunca disseram sobre a próxima You cry, you cry, you by my side, you love, you're me. You'll never don't love me, you'll never don't help me. You cry, you cry, you cry, you cry, you cry. You cry, you cry, you cry.